Brasileiros no exterior de diversos movimentos populares e entidades convocam ato mundial contra Bolsonaro no próximo domingo, dia 28. É o Stop Bolsonaro, hashtag Stop Bolsonaro Mundial. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Érica Caminha, ativista dos direitos humanos na Alemanha e artista plástica. Mora em Munique, Alemanha. Olá, Érica, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. O prazer é o nosso. Vamos falar também com a Selma Vital, ela que é jornalista e professora, mora na Dinamarca. Bom dia, Selma. Bom dia, Alemanha. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. E que cidade que você está aí, Selma? Qual o nome da cidade? Orhus. Muito bem. Bom, eu queria saber sobre esse evento. Esse evento parece que já estava marcado, não é isso? Isso, para fevereiro. E agora vocês resolveram fazer, neste momento, esse ato fora Bolsonaro, que diante também de tantas arbitrariedades e de tantas barbaridades que o presidente anda fazendo, agora a situação piorou muito com a pandemia, não é isso? Eu queria que vocês começassem aí. E quem que teve essa ideia e como é que foi a construção desse movimento? Bom, realmente a gente está aqui na Europa desde 2016, na luta contra o golpe. E, desde então, vários coletivos foram criados. E, bom, é muita gente. Posso falar do Fibra, que é um dos coletivos que eu participo e que é dessa minha amiga Márcia, que é do Fibra. Em fevereiro a gente queria fazer esse ato. Vislumbramos a possibilidade, mas veio o carnaval, veio outras demandas e aí a pandemia. E a gente foi empurrando com a barriga e, há três semanas atrás, mais ou menos, a gente decidiu que agora é agora ou nunca. Porque o Bolsonaro está fragilizado e, aqui na Europa, a Selma pode falar muito bem, a gente tem notícias horríveis do Brasil e esse governo é tóxico, faz mal para o Brasil, mas para o planeta inteiro também. Exato. Selma, você que é jornalista também, Selma, quais são as notícias que andam por aí em relação à nossa imagem do Brasil, tendo o Bolsonaro no comando desse país, onde a gente tem aí mais de 50 mil mortos pela Covid? Pois é, como disse a Érica, o problema é planetário. Então, dessa vez, a gente está tentando chamar a atenção de todos os brasileiros no exterior, brasileiros aqui na Dinamarca, na Alemanha, na Bélgica, em Portugal, mas também os nossos aliados, que são todos aqueles que são antifascistas, que estão em defesa do meio ambiente. Então, tem várias pautas nesse momento que afetam não só nós, brasileiros. Claro que para nós, a situação, eu e Érica mais cedo hoje falávamos sobre isso, da situação de sofrimento que é para nós, embora as pessoas achem, claro, nós somos privilegiadíssimas de estarmos aqui, longe do caos, mas ao mesmo tempo, o sofrimento de saber que os nossos compatriotas estão sofrendo no Brasil, não só as nossas, não só as famílias, amigos, mas esse sentimento é muito forte nesse momento. Então, hoje, aqui, no lugar em que nós estamos em segurança, com o governo que está conduzindo da melhor, a Dinamarca foi um dos primeiros países da Europa a fechar tudo, hoje nós estamos reabertos, levando uma vida quase normal, com o número de casos controlados. Você pode dizer, ah, mas é um país pequeno, é verdade, mas dá uma boa mostra do que poderia ter sido feito, não houve gesto nenhum do presidente Bolsonaro. Eu odeio falar isso, presidente Bolsonaro, porque são duas palavras que não combinam, que ficam assim, soam muito mal ao ouvido, mas acho que é importante, como o Érica também me lembrou hoje, repetir o nome dessa pessoa para que ele seja lembrado na história, não só como o pior presidente, mas alguém que faz parte de uma rede fascista, que está renascendo uma coisa que nós julgávamos morta, não é? Então, eu peço desculpas porque eu me empolgo demais com o assunto, mas quando você pergunta como é ler as notícias, é um sofrimento diário acordar, porque quando a gente acorda, já aconteceu um monte de coisas no Brasil, você vai dormir e, de repente, no dia seguinte, sabe-se lá o que vai encontrar, não é? Então, é uma angústia e esse ato está dando oportunidade para nós, aqui fora, ecoarmos a nossa voz, a nossa indignação e esse sofrimento, de alguma maneira. E as pessoas aí na Europa estão horrorizadas da forma como o Bolsonaro está lidando com a pandemia, quer dizer, a gente tinha o Trump, né? Inicialmente, negando exatamente a existência, a gravidade dessa doença, depois o Bolsonaro e, até hoje, ele minimiza e parece que ele não expressa, né? Não sei nem se ele tem esse sentimento em relação às mortes. Então, como é que isso está sendo visto aí também no exterior? É uma ojeriza total a esse homem, a esse genocida. Todo dia, em rádio, todos os dias, eu não estou brincando. Nas rádios, nas TVs, inclusive em horário nobre, jornais, revistas, plataformas de internet, programas de humor. Gente, o Brasil que viveu momentos muito bons no qual o Nicolele se chamou da Renascença Brasileira, agora nós somos tidos como párias, somos os coitados que estamos à mercê de uma turma de milicianos que dominou o país junto com alguns militares completamente irresponsáveis, que esqueceram da população estão apenas governando para 5% da população. É lamentável, é triste, mas a gente tem que falar o que está acontecendo. E é bom porque, aqui fora, Bolsonaro se tornou radioativo, tóxico. Nem a extrema-direita alemã, que é o país que eu moro, nem a extrema-direita alemã quer ter nenhum vínculo com Bolsonaro, de tão terrível que ele é, gente. A ojeriza é, assim, geral. Eu não conheço um alemão que fale, ai, que bom, seu presidente. Nem um. Exato. Agora, como é que vai se dar esses protestos diante da pandemia? Porque, assim, aqui no Brasil, realmente, a situação, como vocês sabem, está extremamente difícil. Como vai se dar? Tem países aí que já estão no controle da Covid-19. De que forma se dará esse protesto? Olha, eu vou falar aqui pela Dinamarca. A Érica tem informação muito mais geral, mas aqui na Dinamarca, eu estou dando a opção, o nosso coletivo, o coletivo Aurora, está dando a opção, claro, para que as pessoas participem da forma que elas quiserem. Então, nós temos um grupo organizando o protesto virtual, por meio de vídeos, de tuitaços, espalhando como puder a nossa voz, e presencial. E aqui, no caso do presencial, a gente já teve um precedente importante, que foi o Black Lives Matter. Então, aqui na nossa cidade, a gente teve centenas, acho que um número bastante considerável de pessoas na rua se manifestando em apoio ao movimento americano. Então, a gente não está abrindo, ninguém está assustadíssimo com o nosso convite, porque isso já aconteceu, e o nosso movimento vai ser um pouco menor. Mas eu acho que o grande mérito dessa ideia que a Érica teve é justamente abrir as portas para que as pessoas participem da forma que elas puderem. Não sei se eu estou errada. Então, Érica, diga lá, em quantas cidades, países, já estão programados atos, e de que forma que vai se dar? Olha, até hoje, são 24 países e 62 cidades. Assim, a adesão está sendo imensa. A gente tem site, a gente tem Facebook, a gente tem... A gente está em todas as redes e todo dia. São três, quatro novos que entram e eu acredito que até o dia 28 a gente vai estar pelo menos por volta de 70 cidades ao redor do mundo. A questão da segurança, a segurança sanitária, né? Principalmente no Brasil, a gente está indicando as pessoas fazerem online, porque, como a Selma falou, a gente está preparando várias atividades virtuais durante o dia com lives das manifestações. Então, vai ser bem bacana. A gente está planejando fazer um panelaço virtual, botar 100 pessoas numa live fazendo barulho, aliás, panelaço não, barulhaço, porque o povo não gosta de panelaço. E, no Brasil, a gente desenvolveu, junto com o pessoal do Levante, Mulheres, derrubou o Bolsonaro, um protocolo de segurança, porque é muito importante lembrar que a situação no Brasil e em alguns outros países está muito crítica com relação ao CODIF. E eu costumo dizer que, para a gente combater o verme, a gente precisa se proteger do vírus. então, a ideia é essa. Todo mundo está sendo informado e a gente não quer que ninguém fique doente e com a manifestação nas redes, que é muito importante, eu preciso da ajuda de todo mundo, aliás, nós precisamos, porque nós somos um grupo enorme, cheio de ativistas, gente de algumas dezenas de coletivos, tanto no Brasil como no mundo. Infelizmente, eu não posso dar o nome de todo mundo aqui, mas eu queria lembrar deles com muito carinho, porque sem eles, sem a Selma, que topou fazer lá na Dinamarca, o sonho que se sonha junto vira realidade, já falava o Raul, e está rolando, e está lindo, e vai ser grandioso, e se Deus quiser, a gente vai rachar, provocar uma rachadura no dique fascista mundial. Estamos aí. Muito bem. Eu estava ouvindo outro dia o Noam Chomsky, um pensador norte-americano, e ele estava falando a respeito da questão ambiental, que é um grande desafio, junto agora com essa questão da pandemia, além dos vírus, temos aí também o perigo nuclear, e temos a questão do meio ambiente, que é muito importante, e que realmente pode trazer mais consequências do que essas que a gente já está vivendo hoje. Em relação a essa questão, como é que está o meio ambiente aqui do Brasil, como é que está repercutindo o ministro Ricardo Salles, falando que vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada e modificar exatamente várias questões aí na legislação. Pegou muito mal, e isso preocupa bastante vocês que estão aí no exterior, em relação ao nosso meio ambiente, que afeta o mundo todo, por exemplo, a Amazônia? Eu acho que é uma pauta que mobiliza muitas pessoas. Então, apesar de ser um momento terrível, o que a gente tem feito, a gente não tem usado isso para passar a boiada, mas para chamar a atenção das pessoas para essa questão, porque algumas questões domésticas, elas são mais difíceis de serem compreendidas pelo público fora do Brasil. Mas quando você fala em floresta amazônica, é um tema mundial. Então, no ano passado, durante o período das fogueiras, daquelas queimadas terríveis, eu fui convidada para falar sobre um tema que inclusive não é da minha alçada, mas a gente está numa situação, principalmente numa cidade como a nossa, eu vivo na segunda maior cidade da Dinamarca, o que significa uma população de 365 mil pessoas, e é uma cidade considerada grande. Mas numa cidade como a nossa, há poucas pessoas que estão dispostas dispostas a falar, porque você fica com medo de falar bobagem, não é? Mas eu fui para não perder o espaço, porque o que a Érica está fazendo, o que todos nós fazemos aqui, é ocupar todos os espaços possíveis para denunciar o que está acontecendo. Então, eu fui lá e depois da palestra, uma moça me perguntou, mas se tudo isso é verdade, e eu usei, inclusive, fontes que não são fontes da imprensa só brasileira, não, porque as pessoas não falavam português, eu fui buscar fontes em inglês, uma moça me pergunta, mas se é tudo tão horrível, se esse homem é tão horrível, se o governo dele é horroroso, por que vocês votaram nele? Então, uma pergunta. Essa é a grande pergunta. Então, primeiro eu disse, vocês não, cara pálida, é o mesmo, mas você tentar explicar o sistema, como o sistema eleitoral funciona, de que formas as fake news influenciaram, porque o que a gente está fazendo também, e eu acredito que a Erika concorde comigo, é a gente está tentando criar uma nova narrativa, porque apesar do Brasil ter repercussão aqui no exterior hoje, a narrativa é sempre, a narrativa é sempre aquela que vem da grande mídia, né? Então, se você, quando você vai ler na época do golpe, quando você ia ler sobre o golpe, era uma narrativa do mainstream, então a gente também está plantando aqui outras narrativas, né? Forçando as pessoas a enxergarem o que está acontecendo no Brasil, mas por visões que talvez elas não tenham. Exato. E Erika, agora falando em direitos humanos, a gente teve esse assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, teve uma comoção mundial aqui no Brasil, a gente sabe que o jovem negro da periferia continua sendo assassinado, isso é diariamente, essa questão, né? Desse genocídio, não só dos negros, mas também da população indígena, também é um ponto importante, não é isso, Erika? Sim, sim, inclusive, como eu sou muito ativa nas redes, eu sempre faço postagens naturalmente antirracistas, mas eu sempre costumo lembrar que vidas indígenas importam também e a gente não pode esquecer porque o nosso Brasil foi construído em cima do sangue negro e índio, é importante que a gente lute pelos nossos povos originários que estão sobre ataque sistemático desse governo genocida. Muito bem, falando em direitos humanos, eu quero repercutir também essa questão aí da Regina Duarte, né? A gente teve a notícia que a Lígia Jobim, que ela entrou com um processo contra a Regina Duarte, justamente porque ela se sentiu bastante ofendida, obviamente, ela é filha de um jornalista, o José Jobim, também diplomata, que ele foi torturado, morto pelo governo militar, enquanto ele estava investigando a construção da usina de Itaipu e ela processou a Regina Duarte, que é ex-secretária nacional de cultura por apologia à tortura durante a entrevista à CNN Brasil, acho que teve repercussão mundial também, vocês devem ter visto aí, e ela pede retratação pública da atriz, além da indenização por danos morais. Quer dizer, a gente ainda tem cenas desse tipo, né? Que Regina Duarte é atriz, quer dizer, você viu essa postura da atriz, hein? Érica? Ah, lamentável, né? A gente não acredita que nos anos 2020 a gente ainda tenha esse tipo de discurso, mas eu também não fiquei surpresa, porque qualquer pessoa que aceita fazer parte do governo Bolsonaro é não surpresa zero, mas repúdio 100%. Exato. Bom, agora só para encerrar, Salma? Vamos convidar todo mundo, então, para participar do hashtag Stop Bolsonaro Mundial. Onde é que a gente vai acompanhar nas redes? Olha, no Instagram e no Twitter, arroba Stop Bolsonaro. No Facebook, Ato Mundial Stop Bolsonaro. Queria falar também e agradecer aos coletivos que têm enviado muito material para a gente postar e recebi hoje um de Canoa Quebrada maravilhoso, que é uma animação, tem mulheres, tem crianças e ficou lindíssimo. E também o apoio do José de Abreu, que está dando muita força para a gente e vai participar inclusive em Auckland de um dos eventos do Stop Bolsonaro Mundial lá na Nova Zelândia. Que legal, maravilha. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença das duas para a gente falar sobre esse evento tão importante mundial. Obrigada, Érica, obrigada, Selma. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite, foi demais. Valeu, um beijo. Um abraço a todos os ouvintes aí da rede brasileira atual. Muito obrigada. E participem todos. É isso. Valeu, Selma. A gente falou aqui... Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! É isso aí, escutei. O Fora Bolsonaro! E a gente esteve aqui com a Érica Caminha, ativista dos direitos humanos e artista plástica, falou direto da Alemanha e também a Selma Vital, jornalista e professora, que falou direto da Dinamarca. Fora Bolsonaro! Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.